Oi, gente linda! Tudo bom, valentes? Meus polivalentes, meus valentes, mudei o nome do canal de novo! Ai, ai! Gente, vamos lá! Eu tenho um recadinho importante pra falar com vocês. Chegou pra mim, fica comigo até o final do vídeo, que a gente vai ter um papo cabeça no final do vídeo, tá bom? Gente, chegou pra mim em Lofitano e Brasil, tá? Ainda não é pedido de fevereiro, é pedido de janeiro, tá, gente? Gente, como eu tô aqui no Rio e vem de São Paulo, então demora um pouquinho pra chegar, demora aí 7 dias, mais ou menos, pra chegar, tá bom? Mas chegou aqui duas caixinhas de Lofitano e Brasil, tá bom? Vamos lá! Gente, eu vou tentar não me alongar, porque vai bater um papinho no final, tá bom? Ó, chegou aqui o Vivre Paixão Vibrante, que foi um kitzinho que vem ele com hidratante. Cadê o hidratante? Aqui, ó, ó, tá vendo, ó? O Vivre, spray perfumado e o hidratante. Eu abri a caixa já, porque eu tive que tirar um produto pra entregar. Peraí. Hum! Ai, peraí. Ai, gostosinho. Ele tem um cheiro meio tropical, assim. O que que eu sinto, que eu imaginei quando senti aqui? Eu senti um cheiro de frutas gostosas, tipo mamão, frutas amarelas, né? Eu senti assim, né? Misturadinho um pouco de umas frutinhas cremosas com frutinhas cítricas, né? Ó, gente. Veio aqui uma necessaire da L'Occitane ao Brasil tradicional, que é aquela vermelhinha. Eu não me lembro de qual kit que veio. Se foi do kit de caju, tem que olhar na revista depois, ó. Ela é forradinha por dentro, ó, tá vendo, ó? Tem um forro por dentro, tá? Ó, L'Occitane, Brasil. Ó. Veio essa necessaire. Veio essa do caju, que você já conhece, já mostrei aqui antes. Eu não vou abrir essa aqui. Tá vendo, ó? A de caju. Muito boa, muito gostosinha, muito bonitinha. Veio também aqui. Ah, tá. Aquela de caju é desse kit aqui, ó. Vem. Aquela necessaire. Aí vem o sabonete líquido de caju. O esfoliante de caju. E um sabonete, se não me engano. Peraí. Não. E esse aqui, ó. Então, esse aqui, se não me engano, vem a vermelhinha. Eu tô confundindo. E aquela de caju vem o seguinte, ó. Vem esse aqui. Sabonete. E o creme de mão de caju com a necessaire do caju. Tava na promoção, acho que por 85, se não me engano. Vamos lá. Veio as amostrinhas, tá vendo, ó? As amostrinhas. Como são dois pedidos, veio a amostra duas vezes, ó. Tá vendo, ó? Eu até pensei em abrir tudo, botar tudo numa caixa só. Só aqui, eu falei, ah, não. Deixa quietinho. Né? Vamos lá. Essa aqui, se não me engano, é que tem o café verde. Eu abri aquela dali pra tirar produto pro cliente, que era o carceria ou o café verde. Mas eu não tava ali. Café verde safra. Ele tá nessa daqui. Vamos lá. Ó. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ó, amostra. Vê o que foi pedido diferente. Gente, amostras. O Brasil aconchego, porque eu não conheço, não veio a amostra dele, não tem a amostra dele pra comprar. Não veio, não veio demonstrando. Tô com cheiro aqui. Aqui não. O Brasil aconchego. O tradicional já é maravilhoso, né, gente? Mas... Ai, que gostoso, Jesus. Gostei mais desse aqui. O tradicional, eu achei que ele é mais... Dá mais presença. Quando você chega... O tradicional, quando você chegar num lugar, vão saber que você chegou. Mas esse daqui... Faz mais a minha vibe. O tradicional, que é esse daqui... Ele é mais alegre. Alegre. E esse daqui, ele é mais... Eu achei ele mais elegante. Eu acho que o nome já falou tudo, né? Aconchego. É um aconchego mesmo. Ai. I look so tenebrous. A gente, eu tô achando estranho, que a Demiria não chegou até agora. Já é duas e pouco da tarde. Geralmente, ela chega umas horas da manhã. Ó. Tradicional, Brasil. Aconchego. Tradicional. Aconchego. Eu gostei mais do... Do aconchego. O tradicional é maravilhoso. Ai, sei lá. Ah, já nem sei. Ai, quando eu sinto o cheiro do outro... Eu fico confuso. Não sei qual que eu gosto mais. Mas o aconchego me pegou aqui de... Hum... Me laçou. O... O Brasil aconchego. Maravilhoso. Hoje uma cliente comprou... Pegou o kit do... Amburana ao sol. Que vem o Amburana. Esse aqui, né? Que é o tradicional. Tá vendo? Ela já comprou esse daqui. Ela gostou. Ah, eu quero outro perfume da Lucitante. Falei, tem o Amburana ao sol. Ela gostou. Dei um desconto pra ela. E ela levou junto com o hidratante. Eu fiz por 230 pra ela. O perfume com hidratante. Dei bastante desconto. Café Verde Safra. Cliente pediu. Não conhece o cheiro. Não sentiu a amostra nenhuma. Ele só viu eu postando no status. Videozinho. Falando. Aí falou, eu quero esse. Falei, você quer que leva pra você sentir? Ele, não, pode trazer. Já vi que vou gostar. Então, esse aqui já é dele. Já vou levar hoje. Inclusive, eu fui lá. Comprar a ração do meu gato. Que é lá da casa de ração. O rapaz. E ele falou assim. Ai, eu acho que eu gosto. Gostei muito. Achei interessante a proposta. Pode trazer. Pedi essa espátulazinha. Tudo bem. A gente pode até vender, né? Foi R$ 8,90. Tá vendo? Da Lufthansa. Pra tirar o hidratante. Inclusive, tá aqui. É um do meu uso. Tá aqui, é mole. Esse aqui é meu do meu uso. O de Romain, ó. Esse aqui não é de vender. É um meu. Tá mexido, ó. O meu dedão. Foi lá no fundo já, ó. Então. Eu gostei mais dessa parte aqui. Que não é transparente. Eu gostei mais da parte que não é transparente. Ó. Se eu pudesse, eu teria só um sol com isso aqui. Porém. Hum. Faz diferença quando você mistura. Assim, de fragrância. De sentir a hidratação. Tá? Então, eu peguei a espátula. Porque eu achei difícil pegar. Como aquela gelatina não vem no dedo. A gelatina não vem no dedo. Eu tive que me esforçar pra pegar. Deixa eu pegar isso aqui. Vou ficar pra mim mesmo. Ó. Tem escrito Lufthansa no Brasil, ó. Tá? Então, ó. Aqui você tem que pegar os dois, ó. Deixa eu conseguir mostrar pra vocês aqui. Ó. Ó. Aí, com a pazinha, ó. Eu consigo pegar os dois. Que delícia, ó. Ó, gente, ó. Ó. Ah, geladinho. Imagina botando a geladeira, então. Ai, não sei qual que eu levo. Separei o de capim-limão. Tem aquele pó de sol ali. Ai, que delícia. A gente não precisa passar muito assim. Não é hoje que eu exagerei. Porque esse negócio rende. Ai, que delícia. Hum. Vou fazer assim, ó. Hum. Que maravilha. Ai. Muito bom. A gente é muito gostoso. Hum. Gente, isso aqui é maravilhoso. Quanto é uma coisa engraçada pra vocês. Tá vendo o meu braço? Não tem cabelo nenhum. Não tem pelo nenhum. Há um ano atrás, eu testei aquele depilatório da Avon. Nunca mais nasceu. Ah, testei na barba. A barba nasceu. Vocês podem ver que nasceu, né? O velódio, a barba nasceu. Mas... No braço, nunca mais nasceu. Deu, caiu, né? Fez aquele negócio, né? Ficou, ah, que lindinho. Ficou lisinho, sei lá. E foi justamente pra gravar vídeo. Se eu não me engano, acho que foi pro Instagram. Ou pro TikTok. Sumiu esse vídeo. Ah, tá por aí. Tem alguma rede social minha. Gente, nunca mais nasceu. Tá vendo, ó? Olha. Nunca mais nasceu. Ai, que gostoso. Gente, fica muito gostoso. E ficou geladinho. Olha que nem tá na geladeira. Ai, que gostoso. Hum. Ai. O negócio é que a minha mala já tá enorme. Já tá cheio de creme. Cheio de coisa. Ah. E aí eu não sei qual que eu vou querer usar. Ai, que delícia, gente. Dá vontade de ficar reaplicando, reaplicando, reaplicando. Por que que acontece? É o que faz ficar gostoso também. É a sensação, né? O sensorial, né? O sensorial. A palavra é essa, né? O sentir, né? O toque, como espalha. O que você sente. Mistura com a sensação de estar sentindo o cheiro. Hum. Não amei. E aqui, ó. Tá aqui embaixo, mas é meu. Não é de vender, não. Tô com a mão escorregando do creme. Peraí. Aqui. Vou até fazer um teste. Ó, passei nos dois braços, né? Vou jogar assim, ó. Pra ver em qual que vai... Se vai dar diferença depois, que passar assim uns 30, 40 minutos. Ó. É a mesma fragrância, mas... Imagina, só tá hidratado, né? Não, mas realmente aqui, ó. Aqui tá fraquinho, já tá. E aqui tá... Aqui tá bem intenso com a... Com a colônia. Acabou? Ah, eu tava gostando tanto. Aqui veio o creme de mãos do Brasil, ó, conchego. Pra fazer um kitzinho aí, ó. Aproveitei que tava na promoção, que tava R$ 29,90. E agora aumentou, né? Aumentou tudo, gente. Tá R$ 34,90. Esse óleo, esse óleo que eu mostrei pra vocês de sabonete líquido em óleo, ele era R$ 115,00 e agora tá R$ 129,90. O sabonete de bacuri, eu pedi pra mim, mas eu não sei se eu vou levar não. Acho que eu vou deixar pra vender. Porque eu já tô levando o sabonete de capim-limão também. Pera aí. E acabou. Acabou, né? Então vamos lá. Falei pra vocês esperar até o final do vídeo, que a gente tem um papinho de cabeça. Gente, vou deixar aqui na descrição do vídeo, tá? O link pra você se cadastrar se quiser revender a L'Occitane Brasil. É 30%, tá? A comissão começa com 30%, pode chegar a 36%, tá bom? Não tem boleto a prazo, o boleto é à vista. Como é que é isso? Você faz o pedido, gera o boleto. Você faz o pedido, gera o boleto. E aí você paga esse boleto pra poder a caixa chegar pra você. Não tem boleto a prazo, nem parcelado. Porque quando eu falo que não tem boleto a prazo, as pessoas confundem com parcelado. Acha que tem pelo menos o boleto. Ah, tem o boleto à vista. A pessoa acha que vai chegar a caixa junto com o boleto. Não. Você tem que pagar o boleto primeiro pra caixa chegar, tá? E tem, mas tem cartão de crédito em até 10 vezes. Então, pedido mínimo é 300 reais. Você pode fazer 10 vezes de 30 reais, né? Tá bom? Mas o que eu ia falar pra vocês é que eu não estou mais como líder da L'Occitane Brasil. Fiquei aí uns 3 ou 4 meses. Eu acho que eu fiquei setembro, outubro, novembro, dezembro, janeiro. Fiquei 5 meses, né? Como 5 ou 4 meses. De... Não me lembro se eu fiquei setembro ou outubro. Não me lembro, gente. Então, vamos botar aí 4 meses, né? Como líder da L'Occitane Brasil no Rio de Janeiro. Éramos 3 líderes, tá? 3 líderes. Aí saiu um, entrou outro, foi trocando. E aí eu entrei, tá? Porém, contudo, todavia, eu não estou mais como líder. Teve uma reformulação na empresa. E agora tem apenas um líder para o estado do Rio de Janeiro, né? Então tinham 3. Agora tem um só, tá? Então, esse um só é minha amiga. Gente boa pra caramba mora, tipo, 2 ruas aqui depois de mim, tá? Nada contra a minha amiga. Quero que ela cresça, que ela seja, sabe? Uma potência mesmo. Porém, contudo, todavia, eu não estou mais. Não foi por escolha minha, né? Foi escolha da empresa, né? Fui dispensado. Foi o que eu falei pra ele. Fiquei triste, porém não chateado. Eu entendo que faz parte aí da estratégia da igreja. Eu vivi tantos anos de igreja, 12 anos. Então, foi a estratégia da empresa. E fui desligado. O que acontece? A L'Occitane, ela é uma criancinha, é uma menina. Ela tem um bebezinho. Ela tem um pouquinho mais de um ano e meio, tá? Ela está no Brasil desde 2013. Porém, com a venda direta, desde 2013, com a venda de loja física. Shopping, essas coisas assim. Até fui no shopping, conhecer os produtos antes. E a venda direta começou, vai fazer dois anos. Começou com a venda direta. Então, ela está aprendendo muita coisa. É claro, né? Que os gerentes, todos os líderes que vêm, trazem consigo experiências de outras marcas, né? Mas nem toda experiência que você tem na empresa X vai servir na empresa Y. Eu não tinha experiência nenhuma como líder. Foi minha primeira vez como líder de alguma marca. Já tinha sido fundado pela Avon. Então, a Avon, eu cheguei até a fazer aquela entrevista, né? Pra começar, mas depois acabou que não foi pra frente. Não quis. Ademiros tem que ter habilitação. Se não me engano, tem que ter faculdade, né? Então, não deu pra mim também. E aí veio a L'Occitane. Eu gostei muito. Na verdade, eu que fiquei perturbando. Quero ser líder. Quero ser líder. Quero ser líder. E só tinha um líder no Rio de Janeiro. Era um líder só no Rio de Janeiro. Então, quando eu entrei. E aí eu fiquei perturbando. Quero ser lido. Quero ser lido. Nas lives no YouTube, mandava e-mail. Fiquei perturbando. Porque eu gostei tanto que eu gostei da marca. Nunca fui líder de marca nenhuma, mas gostei muito da L'Occitane que eu queria... Não queria só apenas vender. Eu queria estar integrado com a marca. Falei, a marca tá crescendo. A gente pode crescer junto, né? Mas aí, infelizmente, não deu. O que aconteceu, gente? Sendo bem sincero. Eu não consegui entregar inícios. Novos cadastros, né? Tinha que entregar, no mínimo, dez inícios. Em janeiro, eu entreguei dois. Eu entreguei dois inícios. Porque janeiro é super difícil, né? Mas você pode falar assim. Poxa, mas você só conseguiu entregar dois. Mas janeiro é muito difícil. Aí vocês vão falar. Foi injustiça. Gente, não foi. Eu consegui entregar dois. E o rapaz novo que entrou, também. Que entrou justamente em janeiro. Conseguiu entregar 18. Então, alguma coisa aconteceu aí, né? Ele conseguiu entregar 18. Ele foi aproveitado para o Espírito Santo. Acho que Mato Grosso do Sul, se não me engano. Mato Grosso do Sul e um outro. Três estados. Ele ficou responsável com três estados. Essa minha amiga, Alessandra, ficou com o Rio de Janeiro, né? E eu fui dispensado. Quando a gerente foi dispensada, a bichinha quase chorou, né? Ela não queria. Mas eu entendo que faz parte. Eu fiquei triste. Mas, por enquanto, toda a vida. Vou continuar vendendo a marca. Eu gosto da marca. Acredito na marca. Se eu vim falar para vocês, é porque eu acredito na marca, né? Senão eu não ia querer trabalhar com a marca. Continuo trabalhando com a marca. Se no futuro me chamarem para trabalhar, eu vou voltar, né? Tá? Eu continuo com parceria. Eu tenho parceria com a Luxitânia, que é o quê? Toda vez que vocês fazem cadastros e entra pelo meu link, que eu deixo aqui no YouTube, você pode perceber que vai para o site da L'Occitane, mas está lá. YouTube Creator, né? Tem lá YouTube Creator no link. Então, eles sabem quando vocês fazem o cadastro pelo meu link, né? Então, se você está vendo esse vídeo aqui, quer ser revendedora da... Revendedor, revendedora da L'Occitane Brasil, dá essa moral, faz pelo meu link. Porque eu sei que você pode entrar lá no site e se cadastrar, mas você fazendo pelo meu link, eles vão saber que vocês estão vindo aqui pelo meu canal do YouTube, né? E também tem lá o meu código de indicação. Antes, esse código de indicação servia para quê? Quando vocês faziam o cadastro, colocavam o meu código de indicação, automaticamente vocês caíam na minha equipe. Então, eu falei assim, nossa, eu vou ter muitos inícios por causa do meu canal do YouTube, por causa do TikTok, por causa das minhas redes sociais. Só que, pelo incrível que pareça, o meu público, a maioria não é Rio de Janeiro, é São Paulo. Eu vejo lá pelas métricas do YouTube, ele entrega para a gente um resumo semanal de como que foi o desempenho do canal. E aí, a maioria dos meus seguidores é de São Paulo, entendeu? Recife, Bahia, né? Bahia. Rio Grande do Norte, olha só, gente, Rio Grande do Norte. Então, o público que eu alcanço é esse, né? Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul. É essa galera que me segue aqui no YouTube. E aí, às vezes, vocês até falam que, poxa, fiz o cadastro, não sei o que, aí me manda mensagem. Eu falo, poxa, mas não ficou para mim porque é de outro estado. Então, cada estado tem o seu líder. Tá bom? Então, mas vocês colocando o meu código, 2789, clica no link, vai fazer o cadastro. Quando chegar na parte em quem te indicou, coloca o meu código, eu pelo menos vou ganhar um brindezinho. Às vezes é um hidratante desse aqui, né? Às vezes é um hidratante, às vezes é um perfume, vai mudando o brinde de indicação. Claro, depois que vocês fizerem o cadastro de vocês, estiverem como revendedores, vocês podem indicar outras pessoas e dar o cadastro de vocês também, né? Um indicante para você estar ganhando esse brinde na caixa de vocês, tá? E esse brinde vai variando. Por enquanto, a Luxitânia não tem esse boleto a prazo, tá, gente? Estou avisando porque muita gente faz, muita gente faz o cadastro, manda CPF, manda os documentos, que tem que mandar mesmo, né? Toda a empresa é assim. E aí você, você manda o documento, manda tudo. Aí quando, num finalzinho, ah, como é que é a forma de pagamento? Ó, boleto à vista, cartão de crédito parcelado. Dez vezes a pessoa desiste, o cadastro fica lá, né? Fanta, aquele cadastrinho fantasma, recebendo todo dia bombardeio de informações, né? De líder, da própria Luxitânia, porque não vão desistir de vocês. Foi até assim que me ganharam, porque eu não queria, porque não tinha boleto a prazo. E recebi tanta informação que eu acabei vendo aquelas informações e acabei me interessando, tá? Mas já vão ciente, tá bom, gente? Então é isso, bom descanso pra vocês, bom carnaval, tá? Eu, no meu Instagram pessoal, eu tinha um Instagram que era só pra captação de cadastro da Luxitânia. E eu peguei e botei ele como pessoal. Tem quase ninguém lá, tem uns cento e pouco seguidores. No meu Instagram de loja, de revenda, aí sim eu tenho mais seguidores. Tem uns mil e pouco também. Não sou muito, muito, não mexo muito com esse lado do marketing. Eu tenho que aprender ou pagar alguém pra fazer pra mim, tá? Mas lá no meu Instagram pessoal, vou estar lá postando lá o meu dia a dia, vida, meus gatinhos, meus gatos. Inclusive tem um que tá aí deitado ali com o cone, tá com um machucadinho na orelha. E vou estar postando lá minhas aventuras, nas minhas férias. Se quiser seguir lá, tá? Vou deixar tudo isso aqui na descrição do vídeo, tá bom? Então, beijo pra vocês. Eu volto só dia 20 de fevereiro. Volto das férias, mas não sei se volto aqui pro canal. Quem sabe, né? Pode ser. Beijos. Tchau, tchau. Tchau.